Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre Dark Academia Eu até pensei em fazer uma maquiagem, né, me vestir assim, no estilo Dark Academia Mas daí eu logo percebi que com o meu cabelo rosa não ia dar certo Eu nunca ia ficar com a atmosfera assim de Dark Academia Então, né, nem tentei, estou com maquiagem rosa e é isso aí Mas enfim, o termo Dark Academia se tornou bem popular, né, agora em 2020 Assim, do nada, todo mundo está falando de Dark Academia Inclusive na comunidade literária, né, principalmente na comunidade literária E assim, até aqui no Brasil, né, começou como apenas nos booktubers gringos, né Mas agora tem gente aqui no Brasil falando também E como alguém que já gostava, né, do subgênero Dark Academia Eu achei que seria interessante fazer um vídeo falando sobre o que é justamente, né, esse subgênero O que Dark Academia significa para as pessoas que talvez, né, não estejam muito por dentro Então, assim, o que acontece? Dark Academia ficou, né, assim, popular no TikTok E ficou popular como uma estética, né, um estilo Então, assim, pessoas vestidas, né, assim, com um estilo meio, assim, alunos de Oxford, alunos de Cambridge Esse negócio da romantização, né, da educação, dos livros, bibliotecas escuras Blazers, né, tons terrosos e tal E daí, assim, eu vi muita gente que acha que Dark Academia surgiu primeiro como uma estética E aí depois passou, né, para assim, ai, vamos procurar livros que entram nessa estética Mas, na verdade, o termo Dark Academia já existia como um subgênero literário uns anos atrás Surgiu onde? No Tumblr, né É aí que, assim, os meus anos perdidos no Tumblr, né, se mostram úteis Porque eu estava lá, né, quando esse termo começou a ser usado E começou a ser usado para descrever livros, né Então não era uma estética, um estilo de roupa, um estilo de vida e tal Era realmente para descrever estilos de livros Que tinham, assim, eu diria quatro coisas em comum Primeiro, e o mais importante, romantização da educação Principalmente a nível universitário, assim Então começou realmente com livros sobre alunos que estão na universidade E toda essa romantização dos estudos, principalmente estudos, eu diria assim, de humanas Segundo ponto, o lugar onde a história se passa é muito importante Porque a história deve se passar na universidade ou na escola, né No lugar aí onde as pessoas estão estudando Ela tem que ter essa ambientação, né, em um lugar de estudo Terceiro, assim, uma escrita que é mais rebuscada Uma coisa que talvez você ache, assim, um pouquinho o nariz empinado demais O ritmo normalmente vai ser um ritmo mais lento, né Vai ser uma escrita mais densa Porque justamente vai estar ligada a essa questão da romantização da educação Romantização dos estudos de humanas Muitas vezes romantização da literatura Então a própria escrita, né, vai ter esse negócio, assim, de Ó, né, são pessoas que gostam de Shakespeare e de clássicos Que estão lendo esse livro, sabe E quarto, personagens que, assim, não são muito bonzinhos, sabe Que tem uma moralidade mais cinza quando não são, assim, literalmente vilões Que, assim, cometem vários crimes, né Muitas vezes assassinato, né Assim, morte muitas vezes estará envolvida nessas histórias Por isso que chama Dark Academia, né O Academia que vem, né, do mundo acadêmico E o Dark, né, que é, assim, um negócio mais obscuro Tanto na questão de clima, atmosfera Mas também, literalmente, os temas, né E a história vai ser um negócio mais Dark E por que que eu estou explicando tudo isso? Porque agora, assim, falando dos livros, né Que vão entrar nesse subgênero Eu acho que, assim, originalmente era um subgênero Que era bem específico Que realmente, né, tinha esses quatro pontos Os livros tinham que entrar em todos esses quatro pontos, né Então era um negócio, assim, bem pequeno Mas hoje em dia é um negócio que está expandindo, assim, né Vários livros que, pessoalmente, eu não necessariamente categorizaria Como Dark Academia Hoje em dia várias pessoas recomendam Como, ó, se você gosta de Dark Academia, leia isso, né Então, assim, como é um subgênero muito novo E, assim, muito desconhecido, né Ele está sujeito, né, a passar por mudanças Conforme, né, os anos vão se passando E as pessoas vão usando esse termo para coisas diferentes, né Então, assim, no início Quando as pessoas falavam de Dark Academia Elas queriam dizer principalmente dois livros O primeiro e o mais importante E, assim, eu acho que é o livro que realmente Deu origem a esse subgênero É A História Secreta da Dona Tarte Muitas vezes as pessoas falavam de Dark Academia no Tumblr Como sinônimo de A História Secreta Porque é um livro que realmente entra em todas essas categorias, né Vai se passar numa universidade, né Daí vai ter os personagens que, assim, é um grupo totalmente elitista, né Eles estudam latim E daí vai ter todo um negócio, né Sobre a língua E como eles só gostam dos clássicos E daí esse amor deles pelos clássicos vai acabar Levando eles para um mau caminho, por assim dizer, né Os personagens vão ser todos odiosos Mas muito legais justamente por serem, assim, pessoas horríveis É um livro também que tem uma narrativa bem diferente, né Vai ser um livro de mistério, né Vai ter um assassinato e tal Mas, assim, você já sabe quem vai ser assassinado E quem vai cometer o assassinato logo no primeiro capítulo E daí o resto da história vai ser justamente, assim, explicando Como que os personagens chegaram nesse ponto de matar essa pessoa O que, na minha opinião, foi um artifício narrativo muito legal Realmente fez prender a atenção Porque a atenção, assim, não tá em descobrir o que acontece Mas sim em como isso acontece, né Que é uma subversão dessa cultura de spoilers, né Bem legal Eu digo subversão como se esse livro não tivesse saído, né Há 30 anos, 20, 30 anos atrás, né Eu acho que esse livro tem a mesma idade que eu Na verdade, se eu não me engano, ele saiu em 1992 Então, assim, né Foi publicado em setembro de 1992 Então, assim, eu quase divido o aniversário com esse livro Então, assim, subitamente muitas coisas sobre a minha personalidade Estão explicadas, né Mas é um dos meus livros favoritos da vida E eu gostei tanto desse livro que, justamente, né Eu fui tentar procurar mais livros que são parecidos com ele, né E eu acho que, como esse livro é considerado, assim, um cult classic, sabe Um clássico moderno, quase Eu acho que teve muita gente que também, né Leu esse livro e falou Não, eu quero ler mais coisas parecidas com essas E daí foi assim, né Que esse subgênero de Dark Academia Inicialmente, né, começou E o livro que começou a ser recomendado para fãs de A História Secreta E por isso que, na minha opinião, é o livro que ajudou a fundar esse subgênero É If We Were Villains, da M.L. Hill Que vai ser um livro, de novo Sobre um grupo de amigos Eles estudam numa universidade super elitista Eles fazem parte de um grupo mais elitista ainda Porque eles são os estudantes de teatro que só estudam Shakespeare Eles vão amar tanto Shakespeare e tal Que isso vai começar a influenciar suas vidas, né E vai dar merda De novo, alguém será morto E de novo vai ter essa questão da narrativa Que ela não é totalmente linear Os capítulos vão ser divididos, assim Em capítulos do presente e do passado, né Então, assim, o livro vai começar com um personagem saindo da cadeia E daí ele vai começar a explicar a história para um policial, né E daí a gente vai acompanhando Vai descobrir o que aconteceu desse jeito De novo, um protagonista totalmente não confiável Ele vai esconder muita coisa que você só vai descobrir, assim, no final e tal De novo, né, personagens totalmente cinzas, né Pessoas horríveis fazendo coisas horríveis Mas eu achei que os personagens de If We Were Villains São menos horríveis que os personagens de A História Secreta E justamente por isso eu gostei menos Porque daí era assim Eles faziam tanta burrice que daí eu ficava com raiva Porque eu queria que eles fizessem coisa melhor, sabe E daí ver que eles estavam tomando tanta decisão ruim Me deixou irritada Eu falando, não, pelo amor de Deus Dá para vocês arrumarem essa situação, sabe Dá para alcançar um final feliz Mas não, eles vão lá e vão fazer a burrice E eu gostava dos personagens, né Então eu estava torcendo para isso não acontecer Então foi uma experiência de leitura muito mais, assim, angustiante, né Então eu acho que, assim, vai depender, né Do tipo de leitura que você gosta, né Para decidir por qual desses dois livros você prefere começar E na verdade, assim, se você consegue ler em inglês, né Porque If We Were Villains ainda não está no Brasil, infelizmente E aí, depois desses dois livros A gente agora vai entrar num campo cinza Que é de, assim, recomendações que bastante gente fala, né Que é para fãs de Dark Akashima Mas que pessoalmente eu não concordo Porque esses livros não entram em todas as categorias que eu falei, sabe Que são, assim, os clássicos, né Muita gente recomenda, né, Dorian Gray O retrato de Dorian Gray é Jane Eyre, Drácula, Frankenstein Morrou 200 livantes E, assim, eu olho para essas recomendações e falo Gente, sim, isso seriam livros que, assim, personagens de um livro de Dark Akademia leriam, né Mas eles não são realmente Dark Akademia em si O que vocês estão pensando é em livro gótico, né E eu considero, assim, que Dark Akademia é um subgênero do gótico, né Eu acho que entraria dentro, assim Mas é um negócio mais específico, né Justamente essa questão da romantização do aprendizado E romantização de locais de aprendizado, né Então, universidade, né Vai se passar num ambiente de estudos O que nenhum desses livros se passa, né Outros livros que eu vi que estão, assim, na lista do Goodreads de Dark Akademia Mas daí eu não sei se entraria ou não, porque eu não li, né Primeiro, não me abandone jamais Do Kazui Shiguro Se passa numa escola, não sei Nunca li Eu sei que tem alguma coisa a ver com ficção científica, distopia e tal Mas eu não sei se tem essa questão de romantização do aprendizado Eu sei que os personagens são mais, assim, moralmente cinzas e tal E coisas bizarras acontecem, né Mas essa questão de se passar em um ambiente acadêmico Romantização do aprendizado, não sei se tem Falam também do livro de A Sociedade dos Poetas Mortos Que é o livro, né, que deu origem ao filme Que é um filme muito famoso no círculo da Ark Akademia, né Dead Poets Society e Kill Your Darlings Também é Vichas, da V.E. Schwab Eu sei que vai ser sobre, né Dois estudantes de universidade que eles fazem, né Tipo, o seu projeto final aí da universidade É criar um negócio lá que dá superpoder para as pessoas e tal, né E daí o livro vai se passar anos depois disso Então assim, por conta disso Eu não sei se daí entraria na categoria da Ark Akademia ou não E um outro livro que eu não li, mas que daí eu já tenho bem mais certeza de que entra Nessa categoria é Ninth House, ou A Nona Casa Da Libardugo É o mais novo livro dessa autora, né Que daí vai ter uma protagonista Que ela vai ganhar uma bolsa Para estudar naquela universidade famosa lá dos Estados Unidos Eu esqueci o seu nome, Harvard E ela vai ganhar essa bolsa justamente porque ela é uma hacker Muito talentosa E daí eles vão contratar ela para ela, assim Ficar de olho nas sociedades secretas de Harvard E daí coisas bizarras irão acontecer E aí uma opção YA é cordialmente cruel É uma série que eu não li, mas assim Pelo que eu vi, entra sim na categoria da Ark Akademia Porque, né, vai ter uma protagonista Ela vai estudar nessa escola, assim De elite Que pega apenas alunos muito inteligentes Que focam em uma área Em específico, né E se não me engano a área da protagonista vai ser justamente, né Desvendar crimes e tal E daí vai acontecer, né, um assassinato Olha aí o assassinato, né, envolvido Aí nessa escola E daí ela vai ter que descobrir o que aconteceu e tal Eu acho que não tem muito da questão de moralidade cinza Né, eu acho que a protagonista é muito mais, assim Uma heroína, pelo que parece, né Não sei, não li Mas eu acho que, assim Entraria, assim, numa versão YA de Ark Akademia E aí passando para livros que realmente não tem no Brasil Catherine House é um lançamento de 2020 Que foi vendido como Dark Akademia Então, né Vai se passar numa escola, né Numa escola estranha, assim E elitista e tal Que só aceita certos alunos, né A protagonista é uma narradora não confiável Que tem os seus segredos, né Tem a sua moralidade cinza, né Assassinato está com certeza envolvido, né E um mistério Que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né E tal E parte do livro vai ser justamente descobrir o que exatamente é essa escola É um livro que tem um ritmo muito lento E que daí eu acabei achando que foi mais em detrimento da sua história Do que a seu favor, né Vou falar mais sobre esse livro quando eu fizer, né Meu vídeo de leituras Mas assim, gostei muito do final Então eu acabei dando um 3 estrelas Mas assim, se você está interessado Eu recomendaria a entrar Já sabendo que assim, uns 70% vai ser bem lento E bem assim, dia a dia Você não entende qual o propósito dessas cenas até o final Bunny Esse vai ser um livro sobre uma personagem Que ela está aí nessa universidade, né E essa universidade tem um grupo de meninas muito bizarras Porque elas são super assim, fechadas, né No seu próprio grupinho Elas não querem falar com ninguém e tal E elas se chamam, né Elas se chamam umas das outras só por Bunny E daí a protagonista vai odiar essas meninas Até que ela acaba entrando nesse grupo, né Ou seja, entrando nesse grupo elitista, né E descobrindo os seus mistérios, os seus segredos E o último é Vita Nostra Que na verdade é um livro russo, se eu não me engano Que foi traduzido para o inglês E agora está sendo traduzido para o português Ele vai ser lançado pela Morro Branco ano que vem E vai ser um dragadimia de fantasia Porque vai falar sobre essa protagonista Que vai descobrir, né, que essa escola de magia existe E daí ela vai ter que fazer várias coisas, assim Questionáveis para entrar lá e tal Não sei muito sobre a história Só sei que todo mundo que leu falou Que é uma história extremamente mágica Mas também extremamente bizarra E tem um estilo de escrita bem, assim, próprio Então estou curiosa para ler Me parece, assim, que tem esperanças, né Que seja um livro que eu vá gostar muito E o último livro que eu esqueci, né De colocar aqui na lista Mas que agora eu lembrei Que é um darkakazimia de fantasia também É o último lançamento da Naomi Novick A mesma autora de Enraizados e Spinning Silver O lançamento desse ano dela é A Deadly Education Que vai ser o primeiro livro de uma série de fantasia Sobre uma escola mágica Onde, assim, os alunos ou passam de ano Ou são mortos Então eu já li esse livro Gostei, mas não gostei tanto Quanto eu gostei dos livros anteriores da autora Mas com certeza entra na categoria de darkakazimia Porque a gente vai ter uma protagonista que Ela tem moralidade cinza E assim, vai ter muito sobre a escola A escola vai ser basicamente um outro personagem E toda essa questão da romantização da educação Busca pelo conhecimento vai estar muito presente Porque grande parte do livro vai ser justamente Os alunos estudando e tentando aprender coisas Que façam eles sobreviverem ao dia a dia dessa escola Mas então é isso Como vocês já devem ter percebido Está começando a escurecer Achei que acabou combinando com o tema do vídeo Terminar com esse vídeo assim no escuro Mas assim, se vocês não conheciam O que é darkakazimia, vocês ouviram esse nome aí Pela internet, mas estavam confusos sobre o que significa Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor O que é esse subgênero E de onde ele surgiu Por que tem tanta gente falando dele agora E que vocês tenham se interessado por algum desses livros que eu indiquei Se vocês já leram algum desses livros Principalmente um livro que eu não li Falem aí nos comentários Ou se vocês têm indicações de outros livros Que vocês acham que entrariam nessa subcategoria Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais Todos os links estão na caixa de descrição Assim como os links de todos os livros que eu falei aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vejo vocês no próximo Tchau